Nascido Escravo, de Martinho Lutero Capítulo 1 O que ensinam as escrituras Nota de rodapé As escrituras são como diversos exércitos que se opõem à ideia de que o homem tem um livre-arbítrio para escolher e receber a salvação. Porém, basta me trazer à frente de batalha dois generais, Paulo e João, com algumas de suas forças. Argumento 1 A culpa universal da humanidade prova que o livre-arbítrio é falso. Em Romanos capítulo 1, verso 18, Paulo ensina que todos os homens, sem qualquer exceção, merecem ser castigados por Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Se todos os homens possuem livre-arbítrio, ao mesmo tempo em que todos, sem qualquer exceção, estão debaixo da ira de Deus, segue-se daí que o livre-arbítrio os está conduzindo a uma única direção, da impiedade e da iniquidade. Portanto, em que o poder do livre-arbítrio os está ajudando a fazer o que é certo? Se existe realmente o livre-arbítrio, ele não parece ser capaz de ajudar os homens a atingirem a salvação, porquanto os deixa sob a ira de Deus. Algumas pessoas, no entanto, acusam-me de não seguir bem de perto a Paulo. Eles afirmam que as palavras dele, contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça, não significam que todos os seres humanos, sem exceção, estão culpados aos olhos de Deus. Eles argumentam que o texto dá a entender que algumas pessoas não detêm a verdade pela injustiça. Entretanto, Paulo estava usando uma construção de frase tipicamente hebraica, que não deixa dúvida de que ele se referia à impiedade de todos os homens. Além do mais, notemos o que Paulo escreveu imediatamente antes dessas palavras. No versículo 16, Paulo declara que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso significa que se não fosse o poder de Deus conferido através do Evangelho, ninguém teria forças em si mesmo para voltar-se para Deus. Paulo prossegue, asseverando que isso tem aplicação tanto aos judeus quanto aos gentios. Os judeus conheciam as leis divinas em seus mínimos detalhes, mas isto não os poupou de estarem debaixo da ira de Deus. Os gentios desfrutavam de admiráveis benefícios culturais, mas isto em nada os aproximava de Deus. Havia judeus e gentios que muito se esforçavam por acertar a situação diante de Deus. Mas, apesar de todas as suas vantagens e de seu livre arbítrio, eles fracassaram totalmente. Paulo não hesitou em condenar a todos eles. Observemos igualmente que no versículo 17, Paulo diz que a justiça de Deus se revela. Assim, Deus mostra sua retidão aos homens, mas ele não é um tolo. Se os homens não precisassem da ajuda divina, ele não desperdiçaria o seu tempo prestando-lhes tal ajuda. A conversão de qualquer pessoa acontece quando Deus vem até ela e vence-lhe a ignorância ao revelar-lhe a vontade do Evangelho. Sem isso, ninguém jamais poderia ser salvo. Ninguém, durante toda a história humana, concebeu por si mesmo a realidade da ira de Deus conforme ela nos é ensinada nas Escrituras. De fato, o que ocorre é que os judeus rejeitaram a Cristo, apesar de todo o ensino que lhes foi ministrado por seus profetas. Parece que a justiça própria alcançada por alguns judeus ou gentios os levou a deixarem de buscar a justiça divina através da fé, para fazerem as coisas à sua própria maneira. Portanto, quanto mais o livre-arbítrio se esforça, tanto piores tornam-se as coisas. Não existe um terceiro grupo de pessoas que se situe em algum ponto entre os crentes e os incrédulos, um grupo de homens capazes de salvarem-se a si mesmos. Judeus e gentios constituem a totalidade da humanidade e todos eles estão debaixo da ira de Deus. Ninguém tem a capacidade de voltar-se para Deus. Deus precisa tomar a iniciativa e revelar-se a eles. Se fosse possível descobrir a verdade por meio do livre-arbítrio, certamente algum judeu, em algum lugar, telo ia feito. Os mais elevados raciocínios dos gentios e os mais intensos esforços dos melhores dentre os judeus, Romanos capítulo 1, versículo 21, capítulo 2, versículo 23, 28 e 29, não conseguiram aproximá-los nem um pouco sequer da fé em Cristo. Eles eram pecadores, condenados juntamente com todos os demais homens. Ora, se todos os homens são possuidores de livre-arbítrio e todos os homens são culpados e estão condenados, então esse suposto livre-arbítrio é impotente para conduzi-los à fé em Cristo. Por conseguinte, a vontade dos homens, afinal, não é livre. Argumento 2 O domínio universal do pecado prova que o livre-arbítrio é falso. Precisamos permitir que Paulo explique o seu próprio ensinamento. Diz ele em Romanos capítulo 3, versículo 9, abre aspas, Que se conclui, temos nós, os judeus, qualquer vantagem sobre os gentios? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Fecha aspas. Não somente são todos os homens, sem qualquer exceção, considerados culpados à vista de Deus, como também são escravos desse mesmo pecado que os torna culpados. Isso inclui os judeus, os quais pensavam que não eram escravos do pecado porque possuíam a lei de Deus. Mas, visto que nem judeus nem gentios têm se mostrado capazes de desvencilhar-se dessa servidão, torna-se evidente que o homem não há poder que o capacite a praticar o bem. Esta escravidão universal ao pecado inclui até mesmo aqueles que parecem ser os melhores e mais retos. Não importa o grau de bondade que o homem possa alcançar, isso não é a mesma coisa que possuir o conhecimento de Deus. O que há de mais admirável é sua razão e sua vontade. Contudo, é forçoso reconhecer que esta mais nobre porção dos homens está corrompida. Diz Paulo, em Romanos capítulo 3, versículos de 10 a 12, abre aspas, Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Fecha aspas. O significado dessas palavras é perfeitamente claro. Deus é conhecido através da razão e da vontade humana. Porém, nenhum ser humano, somente por sua natureza, conhece a Deus. Precisamos concluir, portanto, que a vontade humana está corrompida e que o homem é totalmente incapaz, por si só, de conhecer a Deus ou de agradá-lo. Talvez, alguma pessoa audaciosa treva-se a dizer que somos capazes de fazer mais do que de fato fazemos. Porém, o que aqui nos interessa é o que somos capazes de fazer, e não o que estamos ou não fazendo. O trecho das escrituras citado por Paulo, em Romanos capítulo 3, versículos de 10 a 12, não nos autoriza a fazer tal distinção. Deus condena tanto a incapacidade pecaminosa dos homens, quanto os seus atos corruptos. Se os homens fossem capazes, ainda que o mínimo possível de movimentarem-se na direção de Deus, não haveria mais qualquer necessidade de Deus salvá-los. Deus permitiria que os homens salvassem-se a si mesmos. Porém, nenhum é capaz de ao menos tentar fazê-lo. Em Romanos capítulo 3, versículo 19, Paulo declara que toda boca se calará diante de Deus, porque ninguém poderá argumentar contra o julgamento divino, visto que nada existe em pessoa alguma digno de ser elogiado pelo Senhor, nem ao menos um arbítrio livre para voltar-se espontaneamente para ele. Se alguém disser, abre aspas, tenho uma capacidade própria, ainda que pequena, de voltar-me para Deus, fecha aspas, esse alguém deve estar querendo dizer que pensa que nele há alguma coisa a qual Deus possa elogiar e não condenar. Sua boca não está calada, mas tal ideia contradiz as Escrituras. Deus ordenou que toda boca ficasse calada. Não é apenas certos grupos de pessoas que são culpados diante de Deus. Não apenas os fariseus, dentre o povo israelita, estão condenados. Se isso fosse verdade, então os demais judeus teriam tido alguma capacidade própria para guardar a lei e evitar tornarem-se culpados. Porém, até mesmo os melhores dentre os homens estão condenados por sua impiedade. Estão espiritualmente mortos, da mesma forma que aqueles que, de maneira alguma, procuram guardar a lei de Deus. Todos os homens são ímpios e culpados e merecem ser punidos por Deus. Essas coisas são tão evidentes que ninguém pode nem mesmo sussurrar uma palavra que as contrarie. Argumento 3 O livre-arbítrio não pode obter aceitação diante de Deus através da observância da lei moral e cerimonial. Eu argumento que quando Paulo disse em Romanos capítulo 3, versículos 20 e 21, abre aspas, Ninguém será justificado diante dele por obras da lei, fecha aspas, pensou na lei moral, os dez mandamentos, bem como na lei cerimonial. Tem-se generalizado a ideia de que Paulo tinha em mente apenas a lei cerimonial, o ritual de sacrifícios de animais e a adoração no templo. É espantoso que chamem Jerônimo, que criou essa ideia, de santo. Eu o classificaria de forma bem diferente. Jerônimo declarou que a morte de Cristo pôs fim a qualquer possibilidade de alguém ser justificado ou declarado justo por meio da observância da lei cerimonial. Mas deixou inteiramente aberta a possibilidade de alguém ser justificado mediante a observância da lei moral, contando apenas com as suas próprias forças, sem a ajuda de Deus. Minha resposta a isso é que Paulo referiu-se somente à lei cerimonial, então seu argumento não tem qualquer significado. Paulo estava afirmando que todos os homens são injustos e necessitados da graça especial de Deus, o amor, a sabedoria e o poder de Deus, por intermédio dos quais ele nos salva. O resultado da ideia de Jerônimo seria que a graça de Deus é necessária para salvar-nos da lei cerimonial, mas não da lei moral. Todavia, nós não podemos observar a lei moral à parte da graça divina. Você pode intimidar as pessoas para que observem as cerimônias, mas nenhum poder humano pode forçá-las a guardar a lei moral. Paulo estava argumentando que não podemos ser justificados diante de Deus mediante a tentativa de guardar a lei moral, ou mesmo a lei cerimonial. Comer e beber e fazer outras coisas semelhantes em si mesmas nem nos justifica nem nos condena. Irei ainda mais longe, afirmando que Paulo queria dizer a totalidade da lei e não alguma porção particular dela. É obrigatória a todos os homens. Se a lei não se aplicasse mais aos homens devido à morte de Cristo, tudo quanto Paulo precisava dizer era isto e nada mais. Em Gálatas capítulo 3, versículo 10, Paulo escreveu, abre aspas, Nesse texto, Paulo busca apoio em Moisés para afirmar que a lei é imposta sobre todos os homens, e que o fracasso na obediência à lei sujeita a todos os homens à maldição divina. Nem os homens que procuram obedecer à lei, nem aqueles que não tentam guardá-la, estão justificados diante do Senhor, porquanto todos estão espiritualmente mortos. O ensinamento de Paulo é que há duas classes de pessoas no mundo, aquelas que estão espiritualmente vivas e aquelas que não estão. E isto está em harmonia com o ensinamento de Jesus Cristo em João capítulo 3, versículo 6, abre aspas, O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, fecha aspas. Para as pessoas que não possuem o Espírito Santo, a lei é sem utilidade. Não importa o quanto procurem guardar a lei, não serão justificadas, exceto pela fé. Finalmente, então, se existe tal coisa como o livre-arbítrio, deve ser a mais nobre das capacidades humanas, porque mesmo sem o Espírito Santo, o livre-arbítrio afirma possibilitar ao homem guardar a lei inteira. Entretanto, Paulo assevera que aqueles que são das obras da lei não estão justificados. Isso significa que o livre-arbítrio, mesmo considerado por seu melhor ângulo, é incapaz de corrigir a situação do homem diante de Deus. De fato, em Romanos capítulo 3, versículo 20, Paulo afirma que a lei é necessária para mostrar-nos no que consiste o pecado. Abre aspas, Aqueles que são das obras da lei não são capazes de reconhecer o que o pecado realmente é. A lei não foi dada a fim de mostrar aos homens o que eles podem fazer, mas para corrigir as suas ideias sobre o que é certo e errado aos olhos de Deus. O livre-arbítrio é cego, pois precisa ser ensinado através da lei, e também é impotente, pois não consegue justificar ninguém diante de Deus. Argumento 4 A lei tem o propósito de conduzir os homens a Cristo, dando-lhes o conhecimento do pecado. O argumento a favor do livre-arbítrio é que a lei não nos teria sido dada se não fôssemos capazes de obedecê-la. Erasmo, por repetidas vezes você tem dito. Abre aspas, Se nada podemos fazer, qual é o propósito das leis, dos preceitos, das ameaças e das promessas? Fecha aspas. A resposta é que a lei não foi dada para mostrar-nos o que podemos fazer, nem mesmo a fim de ajudar-nos a fazer o que é correto. Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículo 20, Abre aspas, Pela lei veio um pleno conhecimento do pecado. Fecha aspas. O propósito da lei foi o de mostrar-nos no que consiste o pecado e ao que ele nos conduz. A morte, ao inferno e à ira de Deus. A lei só pode destacar essas coisas, não pode livrar-nos delas. O livramento nos chega exclusivamente através de Cristo Jesus, que nos é revelado através do Evangelho. Nem a razão, nem o livre-arbítrio podem conduzir os homens a Cristo, visto que a razão e o livre-arbítrio precisam da luz da lei para mostrar-lhe sua enfermidade. Paulo faz esta indagação em Gálatas capítulo 3, versículo 19. Abre aspas. Qual, pois, a razão de ser da lei? Fecha aspas. Entretanto, a resposta de Paulo à sua própria pergunta é o contrário da resposta que você e Jerônimo dão. Você diz que a lei foi dada a fim de provar a existência do livre-arbítrio. Jerônimo diz que ela tem o propósito de restringir o pecado. Mas Paulo não diz nada disso. Todo o seu argumento é que os homens precisam da graça especial para lutar contra o mal que a lei revela. Não pode haver cura enquanto a enfermidade não for diagnosticada. A lei é necessária para fazer os homens perceberem a perigosa condição em que estão, a fim de que anelem pelo remédio que se encontra somente na pessoa de Cristo. Portanto, as palavras de Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 20 podem parecer muito simples, mas elas têm poder suficiente para fazer com que o livre-arbítrio seja total e completamente inexistente. Diz Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 7. Abre aspas. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera. Não cobiçarás. Fecha aspas. Isto significa que o livre-arbítrio nem mesmo reconhece o que o pecado é. Como, pois, poderia chegar a conhecer o que é certo? E, se não sabe reconhecer o que é certo, como poderia esforçar-se por fazer o que é certo? Argumento 5. A doutrina da salvação pela fé em Cristo prova que o livre-arbítrio é falso. Em Romanos capítulo 3, versículos de 21 a 25, Paulo proclama com toda confiança. Abre aspas. Fecha aspas. Paulo faz distinção entre a justiça conferida por Deus e a justiça que vem mediante a observância da lei. O livre-arbítrio só poderia ser uma realidade se o homem pudesse ser salvo mediante a observância da lei. Não obstante, Paulo demonstra claramente que somos salvos sem dependermos em absoluto das obras da lei. Não importa o quanto possamos imaginar um suposto livre-arbítrio capaz de praticar boas obras ou de tornar-nos bons cidadãos, Paulo continua asseverando que a justiça dada por Deus é de natureza inteiramente diferente. É possível que o livre-arbítrio consiga resistir a assaltos de versículos como esses. Estes versículos desfecham ainda outro raio contra o livre-arbítrio. Neles, Paulo traça uma linha distintiva entre os crentes e os incrédulos, no livro de Romanos capítulo 3, versículo 22. Ninguém pode negar que o suposto poder do livre-arbítrio é bem diferente da fé em Jesus Cristo. Mas sem fé em Cristo, conforme Paulo esclarece, ninguém pode ser aceito por Deus. E se alguma coisa é inaceitável para Deus, então é pecado. Não pode ser algo neutro. Por conseguinte, o livre-arbítrio, se existe, é pecado, visto que se opõe à fé e não redunda em glória a Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, constitui-se em mais um outro raio. Paulo não diz, abre aspas, Todos pecaram, exceto aqueles que praticam boas obras mediante seu próprio livre-arbítrio, fecha aspas. Não há exceções. Se fosse possível nos tornarmos aceitáveis diante de Deus através do livre-arbítrio, então Paulo seria um mentiroso. Ele deveria ter dado margem a exceções. No entanto, Paulo afirma categoricamente que, em face do pecado, ninguém pode realmente glorificar e agradar a Deus. Todo aquele que agrada ao Senhor deve saber que Deus está satisfeito com ele. Porém, a nossa experiência nos ensina que coisa alguma em nós agrada a Deus. Pergunte àqueles que defendem o livre-arbítrio se existe neles alguma coisa que agrada a Deus. Eles serão forçados a admitir que não existe. E é isto que Paulo claramente afirma. Até mesmo aqueles que acreditam no livre-arbítrio precisam concordar comigo que não podem glorificar a Deus contando apenas com seus próprios recursos. A despeito de seu livre-arbítrio, eles têm dúvidas se podem agradar a Deus. Assim, eu provo com base no testemunho da própria consciência deles que o livre-arbítrio não agrada a Deus. Apesar de todos os seus esforços e de seu empenho, o livre-arbítrio é culpado do pecado de incredulidade. Portanto, vemos que a doutrina da salvação pela fé é completamente contrária a qualquer ideia de livre-arbítrio. Argumento 6 Não há lugar para qualquer ideia de mérito ou recompensa pelas boas obras. Aqueles que pregam livre-arbítrio afirma que se não há livre-arbítrio, então também não há lugar para o mérito ou para a recompensa. O que dirão os defensores do livre-arbítrio a respeito da palavra gratuitamente em Romanos capítulo 3, versículo 24? Paulo diz que os crentes são, abre aspas, justificados gratuitamente por sua graça, fecha aspas. Como o interpretam por sua graça? Se a salvação é gratuita e oferecida pela graça divina, então não se pode conquistá-la ou merecê-la. No entanto, Erasmo argumenta que a pessoa deve ser capaz de fazer alguma coisa a fim de merecer a sua salvação, ou ela não merecerá ser salva. Erasmo pensa que a razão pela qual Deus justifica uma pessoa e não outra é que uma delas usou de seu livre-arbítrio e tentou tornar-se justa, enquanto que a outra não o fez. Ora, isso transforma Deus em alguém que diferencia pessoas, ao passo que a Bíblia ensina que Deus não faz acepção de pessoas, conforme o livro de Atos capítulo 10, versículo 34. Erasmo e algumas outras pessoas como ele admitem que os homens conseguem fazer muito pouco através de seu livre-arbítrio para obterem salvação. Afirmam que o livre-arbítrio tem apenas um pouco de merecimento, não é digno de muita recompensa. E, não obstante, ainda pensam que o livre-arbítrio torna possível as pessoas tentarem encontrar a Deus. Imaginam igualmente que se as pessoas não tentam encontrá-lo, cabe exclusivamente a eles a culpa, se não recebem a graça divina. Portanto, se importar se esse livre-arbítrio tem grande ou pequeno mérito, o resultado é o mesmo. A graça de Deus seria obtida por meio do livre-arbítrio. Todavia, Paulo nega toda a noção de mérito quando afirma que somos justificados gratuitamente. Aqueles que dizem que o livre-arbítrio possui apenas um pequeno mérito erram tanto como aqueles que dizem que ele possui muito mérito, pois ambos ensinam que o livre-arbítrio tem mérito suficiente para obter o favor de Deus. Portanto, em quase nada diferem um do outro. Na verdade, esses defensores da ideia do livre-arbítrio nos dão um perfeito exemplo do que significa, abre aspas, saltar da frigideira para dentro do fogo, fecha aspas. Quando dizem que o livre-arbítrio tem apenas um pequeno mérito, pioram a sua posição ao invés de melhorá-la. Pelo menos aqueles que dizem que o livre-arbítrio envolve um grande mérito, os chamados pelagianos, conferem um elevado preço à graça divina, porquanto concebem que um grande mérito é necessário para alguém obter a salvação. Todavia, Erasmo barateia a graça divina, dizendo ser possível obtê-la por meio de um débil esforço. No entanto, Paulo transforma em nada essas duas ideias usando apenas uma palavra, abre aspas, gratuitamente, fecha aspas. Em Romanos, capítulo 3, versículo 24. Mais adiante, em Romanos, capítulo 11, versículo 6, ele declara que a nossa aceitação diante de Deus depende apenas da graça de Deus, abre aspas, e, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça, fecha aspas. O ensino paulino é perfeitamente claro. Não existe tal coisa como o mérito humano aos olhos de Deus, sem importar se esse mérito é grande ou pequeno. Ninguém merece ser salvo. Ninguém pode ser salvo através das obras. Paulo exclui todas as supostas obras do livre-arbítrio, estabelecendo em seu lugar apenas a graça divina. Não podemos atribuir a nós mesmos a menor parcela de crédito para a nossa salvação. Ela depende inteiramente da graça divina. Argumento 7 O livre-arbítrio não tem valor porque as obras nada têm a ver com a justiça do homem diante de Deus. Passarei agora a considerar os argumentos de Paulo em Romanos, capítulo 4, versículos 2 e 3, abre aspas, Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, fecha aspas. Ora, Paulo não nega que Abraão era um homem justo, mas o ponto em questão é que essa justiça não lhe outorgou a salvação. Ninguém discorda que as obras más não são aceitáveis diante de Deus, isso é óbvio. O argumento paulino, entretanto, é que nem mesmo as boas obras nos tornam aceitáveis diante de Deus. Elas merecem somente a sua ira, jamais o seu favor. Em Romanos, capítulo 4, versículos 4 e 5, Paulo contrasta a pessoa que trabalha com aquela que não trabalha. A justificação, que equivale à aceitação de Deus, não é atribuída ao que trabalha, mas aquele que não trabalha, mas crê no Senhor, não há posição intermediária. Argumento 8. Uma série de refutações. Preciso mencionar, de passagem, mais alguns argumentos contra o livre-arbítrio, mas me referirei a eles apenas de modo breve, embora cada um deles, de per si, pudesse destruir completamente a ideia do livre-arbítrio. Por exemplo, a fonte da graça mediante a qual somos salvos é o propósito eterno de Deus. Isso, sem dúvida, anula a sugestão de que Deus é gracioso para conosco por causa de alguma coisa que possamos fazer. Um outro argumento fundamenta-se sobre o fato de que Deus prometeu a salvação por meio da graça. A Abraão, antes mesmo de haver dado a lei, Paulo argumenta, em Romanos capítulo 4, versículos de 13 a 15, e Gálatas capítulo 3, versículos de 15 a 21, que se somos salvos mediante a observância da lei, através do livre-arbítrio, isto significaria que a promessa da salvação pela graça foi cancelada, e a fé, igualmente, perderia o seu valor. Paulo também nos diz que a lei pode apenas revelar o pecado, sendo incapaz de removê-lo, visto que o livre-arbítrio só pode operar com base na observância da lei. Não pode haver retidão aceitável diante de Deus obtida pelo livre-arbítrio. Em último lugar, estamos todos debaixo da condenação divina, em face da pecaminosa desobediência de Adão. Estamos todos sujeitos a esta condenação, desde o nosso nascimento, incluindo aqueles que são possuidores do livre-arbítrio. Se é que as pessoas assim existem. De que outra forma, então, poderia o livre-arbítrio nos ajudar, se não a pecar e a merecer a condenação? Eu poderia ter deixado de lado esses argumentos, apresentando tão somente um comentário geral sobre os escritos de Paulo. Todavia, quis demonstrar quão ignorantes mentalmente são os meus oponentes, por deixarem de perceber com clareza estas simples questões. Deixo que meditem sozinhos a respeito desses argumentos. Argumento 9 Paulo é absolutamente claro ao refutar o livre-arbítrio. Os argumentos usados por Paulo são tão claros que é de admirar que alguém possa compreendê-los mal. Diz ele, abre aspas, Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, fecha aspas. Estou admirado pelo fato que certas pessoas afirmam, abre aspas, Algumas pessoas não se extraviaram, não se fizeram inúteis, não são mais e nem pecadoras. Há algumas coisas no homem que o inclina para o bem, fecha aspas. Ora, Paulo não fez essas declarações em apenas algumas passagens isoladas. Algumas vezes ele as fez em termos positivos, em outras vezes em termos negativos, usando palavras diretas ou utilizando contrastes. O sentido literal de suas palavras, todo o contexto e escopo de seu argumento, resume-se neste pensamento. A parte da fé em Cristo, nada existe senão pecado e condenação. Meus oponentes serão derrotados, ainda que não queiram se render. Porém, não está ao meu alcance convencê-los disso. Deixo isto à operação do Espírito Santo. Argumento 10 O estado do homem sem o Espírito de Deus mostra que o livre-arbítrio nada pode fazer de natureza espiritual. Em Romanos capítulo 8, versículo 5, Paulo divide a humanidade em duas categorias. Aqueles que são da carne, ou da natureza pecaminosa, e aqueles que são do Espírito. Ver também em João capítulo 3, versículo 6. Isto só pode significar que aqueles que não têm o Espírito estão na carne e continuam presos a uma natureza pecaminosa. Paulo insiste que, abre aspas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, fecha aspas. Em Romanos capítulo 8, versículo 9. Isto significa, obviamente, que aqueles que estão sem o Espírito pertencem a Satanás. O livre-arbítrio não os tem beneficiado muito. Paulo afirma que, abre aspas, os que estão na carne não podem agradar a Deus, fecha aspas. Em Romanos capítulo 8, versículo 8. Ele diz que, abre aspas, É impossível que tais pessoas possam fazer qualquer esforço por conta própria para agradar a Deus. Orígenes conseguiu que cada pessoa tenha uma alma dotada da capacidade de voltar-se para a carne ou para o Espírito. Mas isto é apenas produto de sua imaginação. Ele sonhou com tal ideia e não tinha qualquer meio de provar o que afirmava. Na verdade, não há posição intermediária. Tudo que não provém do Espírito é carnal e as melhores atividades da carne são hostis a Deus. Trata-se do mesmo ensinamento ministrado por Cristo em Mateus capítulo 7, versículo 18, de que uma árvore má não pode produzir bom fruto. E também estar em harmonia com a dupla declaração de Paulo, abre aspas, O justo viverá por fé, fecha aspas, em Romanos capítulo 1, versículo 17. E, abre aspas, Tudo que não provém da fé é pecado, fecha aspas, em Romanos capítulo 14, versículo 23. Aqueles que não têm fé não estão justificados. E aqueles que não estão justificados são pecadores, nos quais qualquer suposto livre-arbítrio só pode produzir o mal. Portanto, o livre-arbítrio nada é senão o escravo do pecado, da morte e de Satanás. Tal liberdade, enfim, não é liberdade alguma.